E aí pessoal, aqui é o MutoBair e bem-vindos a mais um tutorial de Oxygen Order Included. Esse tutorial aqui é um tutorial simples, só para explicar para vocês como deixar o jogo de vocês em português. Como instalar a tradução de Oxygen Order Included da versão 1.0. Eu já tenho um tutorial no canal, mas ele é antigo, é de uma tradução que já não funciona. Esse aqui é uma tradução já dentro do jogo. Primeiro, dentro do jogo você vem aqui em Mods para poder abrir a Steam Workshop. A tradução só existe na Steam. Aqui na Steam você consegue ter o link, caso o seu jogo não seja pela Steam, você pode baixar a tradução e instalar por fora. Mas a tradução aqui você vem, simplesmente clica em Inscrito, no caso Se Inscrever, que vai estar escrito aqui, no meu caso eu já estou inscrito. E o jogo vai baixar a tradução automaticamente para você. E aqui dentro do jogo você volta aqui em Translations e seleciona Português, foi incluído, PTBR Workshop. Vamos selecionar ela, você só precisa reiniciar o jogo depois que você seleciona. E o jogo já vai estar com a tradução, como vocês vão poder ver aqui. Caso o seu jogo não seja... Está todo português, beleza, continuar, novo jogo. No momento a versão que eu estou usando não está completamente traduzida porque eu estou fazendo o vídeo antes da versão final sair. Então tem algumas coisinhas que não estão traduzidas, mas quando o jogo sair vai estar completamente traduzida aí. Aí aqui em Traduções já vai estar selecionado, você não precisa mudar de novo, tá? Caso o seu jogo não seja pela Steam, aqui embaixo tem as instruções para você jogar, ou você baixar manualmente, tá? Então você clica nesse botãozinho aqui, por aqui. E vai baixar a versão, instalar, você vai ter que colocar em uma pasta específica. Segue as instruções que estão lá, porque lá vai explicar direitinho como é que você vai traduzir, tá? Como você vai atualizar essa tradução e tudo mais. Mas para isso, galera, para traduzir pela Steam, muito simples, só vai em Mods lá na oficina Steam. E depois em Traduções aqui, seu jogo vai ficar completamente português, sobrevivência, como eu disse, né? Algumas coisas aqui não estão completamente traduzidas, mas na versão final vai estar traduzido aí tudo de boa, beleza? Muito obrigado, galera, esse é um vídeo simples, espero que tenham curtido, espero que tenham aprendido aí a baixar a tradução. Façam bom uso do Oxygen Not Included. Falou! Façam bom uso do Oxygen Not Included.